Boa tarde Silvier, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer falar com vocês. Ô meu irmão, é um prazer, podia tanto ser num momento festivo ao invés de uma coisa dessa, uma situação tão delicada, né? Agora acredito eu, tenente, que nesse tanto de dia um corpo ali já estava num estádio avançado de decomposição. Sim, muito triste Silvier, apesar de ser um alento pra família, porque fica aquela dúvida, né? Se ele tá vivo, se ele tá morto, onde ele está, se ele está sofrendo. E aí essa dor acabou, mas vai perdurar aí, porque agora eles têm a certeza que perderam o ente querido, né? E o corpo realmente estava já em bastante, um estágio bastante avançado de decomposição, e o pai estava presente na hora que a cadela encontrou. Você tá, meu Deus do céu, o pai estava presente, tenente? Sim. Qual foi a reação dele, meu filho? É um choque, né? É um... Deve ser um misto, né? De fim, né? De angústia, mas uma dor, né? Pela confirmação, né? Da morte do filho, né? E olha, porque que... Na verdade o tenente não é um aquilo, né? Ele não é um vidente, não. Pelo contrário, eles trabalham com... Ali o local de onde o corpo tá, por última vez que foi visto, aí tem os diâmetros que eles fazem todos os círculos ali pra saber onde devem procurar uma pessoa que está desaparecida. Infelizmente, um corpo foi encontrado. Agora, a grande suspeita, tenente, é porque próximo a esse corpo, eu até quero que você me confirme aqui a distância aproximada que isso seria, teria uma moto e um celular que seriam dele. Sim, Silvio. Após aí 48 dias, né? Já foi parecido. Agora, na segunda-feira, foi encontrada aí a motocicleta dele, juntamente com o capacete. Aí, na terça-feira, foi encontrado também um aparelho celular e uma chave de moto, que é a chave dessa moto que foi encontrada dele. E hoje, né? Por volta aí de 12 horas, a cerca aí de 2 quilômetros de onde foi encontrada a motocicleta, as equipes lá de busca encontraram também o corpo. O tenente, às vezes você vai assar e vê, você é doida de fazer uma pergunta dessa, você não teve noção, mas é realmente, eu não tenho noção, sou leiga demais. Nesse tanto de dia que um corpo já estaria ali nesse local abandonado, dá pra identificar a causa morte ou é impossível, aparentemente? Não, assim, de início não. Serão feitas as perícias. Até a questão da identificação, ela acontece por causa de sinais, de roupas, algum objeto que está junto ao corpo. Mas a questão da causa morte, ela vai ter que ser feita uma perícia aí pra ter a certeza de como foi que se deu esse óbito aí. E eu fico imaginando, tenente, que nessa hora a mãe, especialmente a mãe, o pai, devem ainda ficar com aquela pontinha assim, minúscula, de esperança, pensando, às vezes não é o corpo do meu filho. E tomara, gente, tomara que, mas é o corpo de alguém. Infelizmente, o tenente, o bombeiro encontrou os cães ali, farejadores encontraram o corpo e é de alguém. Se não é do Gleidmar, é de uma outra pessoa. De toda forma, eu já antecipo a minha solidariedade com essa família que está nessa angústia há 48 dias. E, tenente, obrigada pelo trabalho de vocês, viu? Que seja pra alegria, quando a gente vê o salvamento com vida, que seja também pra terminar com uma angústia. A dor fica, mas terminar com uma angústia do desaparecimento. Obrigada pela sua participação.